Sim. Tá bom. Boa. Boa. Meu Deus do céu. Alguém acabou com todos eles. Que porra é essa? Foi aquele maldito morcego patético. Desce esse helicóptero pra cá agora. Quero mais só misto telhado e armas quietas cobrindo a entrada. Não se atreva a voltar aqui até ele estar morto. Escutaram. Vixi. Preciso proteger o telhado. Usarei o sintetizador de voz para manipular os capangas da Arlequina. Oh, pobre Arlequina. Perdendo tempo com aquelas cópias baratas. E eu tô bem aqui com você. O que me confunde é... Como será que ela encontrou sua bate-base super secreta, bate-bobo? Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo. Isso é um grandão. É como se alguma coisa assegurasse. Qual o problema desses malucos? Estão morrendo? Não. Estão se transformando no Coringa. É contagioso? Verifico o gerador. Você pegou. Ah, é um gerador. Calma aí. Eu consigo anular essa arma desse cara? Caralho. Mano, não é possível. Consegui. Não acredito. A garota correndo. Não fica aquela grade de chão. Correndo. Nada nas grades de chão. Parece tranquilo. O cara me viu. Foi triste. Olhe para mim enquanto morre. Batman. Olhe para mim. Oxe, menina. Tá maluco. Qual foi essa? Meu Deus. Não sabia que eu puxei essas coisas. Preciso proteger o telhado. Usarei o sintetizador de voz para manipular os capangas da Arlequina. Oh, pobre Arlequina. Perdendo tempo com aquelas cópias baratas. E eu estou bem aqui com você. O que me confunde é, como será que ela encontrou sua bat base super secreta, bat bobo? Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo. É como se alguma coisa assegurasse. Desafir. Pois é, né? Eu estava pensando que tudo iria ficar mais calmo sem o Coringa. Viu? Ih, eles saem de perto. Chega aqui e vai. Chega aqui e vai e vai. Não tem não, não tem ninguém Tá bom, beleza Tem mais gente? Puta que pariu, tem mais O que? Vou ver se o cara aqui, o morcego Desse cara, tá morto? Cadê você? Perto da sala de segurança Toma Hello, sai O que aconteceu com você? Mano, que tanto de gente é esse? Vamos achar tudo que tem que apagou ele Onde ele foi? Achem ele Caralho Estou pensando que só tinha aqueles caras lá Tinha mais outros 300 Porra Aí, agora acabou Porra Resolvi a questão dos capandres Hora de ir atrás da Arlequina Esse negócio aqui Preciso escolher um alvo Antes de dar o arlequina Já tava abrido Quem é que tá tossindo, velho? Tá tossindo pra sempre, né? Tá tossindo pra sempre, né? Ah, qual é? Agora que estou aqui dentro Nós dois sabemos a verdade É, você me matou antes E essa noite Farei você repetir o feito Ó, minha mão azul Vou jogar assim Será que eu consigo? Nossa, tá meio Talvez eu morra Tá muito Que porra é essa? Meu Deus Aí Aí Ah, eu vou jogar com o Robin Toma Eu achei que eu tava com o Robin Não Eu achei errado Eu não quero ele Mano Ah, eu não acredito Que eu não vou conseguir fazer o combo Porque eu errei Aí Vai Esse está consciente Sai daqui Quando a arlequina e seus novos coringas voltarem Eles vão te dar uma surra Os infectados Onde estão? Eles não estão infectados Eles são o coringa A arlequina pegou eles E ela não vai sair daqui Até você virar presunto Como ela encontrou a gente? Como ela entrou? Virar presunto Se eu fosse você falaria pra ele Ele não está de bom humor, não Como é que eu vou saber? Acho que ela é mais esperta do que você pensa Improvável Vamos checar o bate-computador Boa ideia Bate Bate-computador Estou trancando o prédio Ninguém sai até que encontremos os infectados Ela entrou sem alarme Sem aviso Há algo errado com o reconhecimento de voz Talvez Não parece ter havido invasão Se eles ainda estão aqui O software de reconhecimento facial irá achá-los Peguei eles Bate-leite? Albert King está no cenário do velho oeste Desculpa, velho Me perdoa Levaram por Sinabel para o cenário da casa assombrada A arlequina deixou guardas armados para protegê-la O charisma está no palco Não sei o que ele está planejando Bate biscoito, bate leite Bate leite? Sabemos onde eles estão Só temos que trazer de volta Não deve ser difícil, né? Claro que não Claro que não, né, velho? Ai Você viu isso? Você viu? Henry Cadê o Henry? Eu nem vi ele Tudo bem, bate-cérebro Adorei o seu cantinho aqui Acho que meu coringa teria gostado também É o tipo de lugar em que ele viveria Acho que não Mano, o Batman estava perto ali Ele não coisou E aí, Wesley? Bate leite Bate leite Bate leite Mano, o menino prodígio Ele é bem mais legal Que esse tal de Arcanite Bate leite E aí, do Pringame também Se não me deu oi Eu não te dei oi Só dou oi pra quem me dá oi Então não vou te dar mais oi Mano Ataca o anulador Tô bem Posso falar? Isso não vai funcionar Preciso ir para trás dele E contar com o Robin Para eliminá-lo Sai daí, morcego Como você tá? Isso não vai me ajudar Posso derrotá-lo mais rápido Mas eu acabei de fazer isso Mano, o Robin é tão fofinho Careca O Robin tá careca Vixe Maria Eu quero assistir da primeira fila Se algo acontecer com ela Arlequina mata vocês Isso Ele tá certo E quando o Batman souber Como você me tratou Vai te dar uma surra E em você também Bom Acho que em você não Mas você sim Com certeza E você Vixe Maria Opa Bem, isso deixa a situação Meio empatada Enfim Quando ele der um jeito Em vocês, Maness Nós teremos esse lugar Só pra gente Então Deem-o fora daqui E deixe-o Mostrar o quanto Me quer Mano, que loucura A galera Sendo informando No Coriga Caramba Ela não precisava Matar ele Ela O cabelo Deles Ficam Verdes Aquela garota Importante pra mim Por isso Não vou correr riscos Sou eu quem manda aqui Quando eu der uma ordem Cubram Em cima Agora Avisa o momento De atacar Certo O Robin tá aqui comigo Preciso de um ponto De observação alto Pra proteger Robin Ai, caralho Puta que pariu, velho Tentei explicar Todas as coisas Ele passou por aqui Com eles Mas Feito Achei Não, mano Toma a roupa Aproveite Rapazes Não é porque Agora Vou fazer Ficadinho De vocês Que vocês Não devem Revidar Quero que ele esteja Todo sujo De sangue Quando for me salvar Sente de vocês Sim Preciso achar Uma posição alta Pra proteger o Batman Quando ele atacar Mano, mas que demônio Mano, mas que demônio Ele já pegou um Aqui Ele vai você No primeiro episódio De Batman Resgata a Cristina Esse desempenho Não vai virar um livro Definitivamente Olha, amor Seguro querido Seu show Preciso de um ponto De observação Pra proteger o Batman Com ele atacar Mais poucos Mais lentos Duas vezes Mais medrosos Quatro vezes Mais destrutíveis Vocês sabem disso O que? O que? Rapazes Matem esse pirralho Segura a pele Bis bilhoteiro Agora Robin Robin Ele não Presa fácil Deixa a gente Em paz Eu vou arrancar Seus membros Até você Realmente Cair Uma gaiolinha Ele pegou Outro Aí, aí Muito bom Muito bom Trabalhando juntos Eliminaremos o Capante armado Bem mais rápido Nossa, que ótimo Trabalho em equipe Meu Deus Meu Deus Ai, ai Ai, eles não me viram Não me viram Mas é que tinha me visto Lá, você vai mais um Ah, moceguinho Você tenta agir Como quem não se importa Mas aí você vai Faz uma gentileza Que eu vou ter Enforcar E eu vou ver Todos esses idiotas Só pra me salvar E agora? Como que vai matar Esses caras, véi? Ah, mocego Você tá sendo cruel Tá assustando eles Tá machucando eles Adoro Assim é bem melhor Verifica aquela grade de chão Tá, certo Pode ir, viu, menino Deixa ele bem longe Aí, aí, mano Essa eu fui certeira, hein Se eu não pensasse rápido Caralho Ótimo O que que tá acontecendo? Bate, bicho, foi Hora de pegar A senhorita Bate biscoito Bate leite Ai, meu Deus Essa menina vai dar um tiro Em mim A menina vai tirar em mim Vai, caralho Mano Que grosseria Acho que ela arrancou Metade da minha cara Seja honesto Como é que tá? Ilustra a sua lentidão Acho que vai ficar Uma cicatriz da hora, velho Uma cicatriz de guerra, sabe? Não é? Eu acho E agora O que que a gente faz? A gente vai voltar andando Que que não machra ele? Nossa, velho Vai voltar tudo Bota ela lá dentro do negócio Nossa Tá bom Vai levar Pensei que deixa eu colocar tudo Deixa eu entrar quando chegar Mas é claro Isso significa que Você deteve um daqueles monstros? Sim, mas ainda não terminei Este Robin de agora É uma bela evolução Comparado com o outro morceguinho Aquele tal Jason Todd Ah, um chorão Sempre reclamando Nós dois estamos melhor Sem aquele perdedor Jason Todd Nem fudendo Você não conhece o cara, né? Ele quer algo mais Alguma coisa inteligente Alguma coisa criativa Divertida Mostrarei o que é divertido Dois punhos divertidos E depois será com você, Carisma Tem algo estranho com aquela parede Vai dar uma olhada É mesmo, Durão? Bom, primeiro Você precisa me encontrar Depois Vamos falar a verdade Você está com a data de vanidade E você pensa que só um moleque Cuidado com o que fala Isso O que? O que é isso? Estou louco Loucura Estou louco Batman É você? O Batman não veio de salvar, Jason Ele virá Já faz seis meses, Jason Acho que é hora de encarar os fatos Vai se ferrar Assim é melhor Agora você parece mesmo Discípulo do morcego Não que isso seja bom pra você Por que não me mata de uma vez? O quê? Não, não, não Eu não vou te matar Pelo menos não agora Você é o meu ajudante Imagina só Eu e você Andando pelas ruas Começando brigas Atacando os mais fracos Uma dupla dinâmica de verdade Igual ao morceguinho Com o menino novo dele Ele não faria isso Você acha? Então, este não é o Batman? Hum, estranho Eu poderia jurar com essas orelhas ponturas Eu não queria te mostrar esta foto Não queria mesmo Mas, era o único jeito da sua ficha cair Eu sei que isso dói Mas às vezes A crueldade é um ato de bondade Caralho Meu Deus Caralho Você está bem? Estou bem Vamos pegar o próximo Tudo bem? Espero que você tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau